Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos a nossa dica de direito processual penal para você que está se preparando aí para Polícia Civil de Minas Gerais. Se você não é inscrito no nosso canal, eu convido a se inscrever e também ativar o sino de notificações para que vocês sejam avisados todas as vezes que novos conteúdos forem postados. Então, se você quer um canal repleto de conteúdo de qualidade disponibilizado de forma gratuita para vocês, não deixe de se inscrever. Pessoal, a nossa dica de hoje é somente com questões da Banca Fumarque. Se você nunca fez uma prova da Polícia Civil de Minas Gerais, saiba que a Fundação Mariana Rezende Costa, a Fumarque, é tradição que ela realize as provas da PCMG, assim como a Unesp realiza lá no estado de São Paulo as provas da Polícia Civil de São Paulo. Aqui em Minas Gerais, a Fumarque, ela sempre fica irresponsável por este certame. Então, é importante que a gente estude a banca e não tem forma melhor para fazermos isso do que pegarmos questões que ela cobrou recentemente. Nós tivemos concursos recentes de investigador, de escrivão de polícia, de alegado de polícia. Então, nós vamos analisar como a Fumarque se comporta quando estamos falando da matéria de direito processual penal. Beleza? Então, vamos lá, começando aqui com a nossa primeira questão, tá? Questão aí feita pela Banca Fumarque. A ação penal pública incondicionada é de promoção privativa. A, da administração pública. B, da vítima. C, do Ministério Público. Com consentimento da vítima. D, do Ministério Público. Gente, a ação penal pública incondicionada, né? Se você estuda a matéria de direito processual penal, você certamente não terá dúvidas para responder essa questão. Vejam que foi uma questão, né, bastante tranquila e feita pela banca. Então, olha só. Quando a gente fala de espécies de ação penal, né? Ela se subdivide em ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada, tá? No caso da ação penal pública incondicionada, não é necessário que haja manifestação de vontade da vítima em ver a persecução penal iniciada. Então, ela não precisa, tá? Ela não precisa falar que ela quer ou que ela não quer. Isso é irrelevante. O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, tá? Então, a promoção, né, privativa aqui no caso de ação penal pública incondicionada é do Ministério Público. Na ação penal pública incondicionada, o titular também é o Ministério Público, porém, não será exigido o quê? Uma manifestação de vontade, seja através da representação da vítima ou de seu representante, né? Ou então, é de requisição do Ministro da Justiça. Então, no caso, quando nós falamos de ação penal pública incondicionada, a promoção privativa é do Ministério Público e não requer nenhuma manifestação de vontade da vítima ou de quem quer que seja. Então, letra D é o nosso gabarito. Questão de número 2. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar, letra A. A autoridade policial não possui o dever de fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, uma vez que o inquérito policial é um procedimento pré-processual sigiloso. B. Antes de elaborar o relatório, deverá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, sem a necessidade de mencionar o lugar onde possam ser encontradas. Letra C. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. D. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que deverá ser realizada pela autoridade policial. Então vamos lá, vamos analisar aqui, alternativa por alternativa, né? A questão está nos pedindo a alternativa correta. Olha, a autoridade policial, ela possui sim, tá? O dever de fornecer aí às autoridades judiciárias, né? As informações que serão necessárias ali durante a instrução processual, durante o julgamento do processo, tá? Então a letra A, ela está incorreta. A letra B, quando, né? Durante o inquérito ali, algumas testemunhas, tá? Elas não foram ouvidas no relatório, o delegado de polícia, né? A autoridade policial, ele vai indicar, tá? Essas testemunhas e mencionar também o local onde elas poderão ser encontradas. Então, gente, vejam que é bem letra de lei a Fumar, que ela gosta disso, tá? Então, assim, se você não está lendo a legislação pertinente ao tema, você está estudando errado, tá? Então, uma super dica que eu dou, leia sempre a legislação pertinente ao tema, porque a chance de ser cobrada aí pela banca é gigantesca, beleza? Então, olha só, letra C, né? Agora, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, correto? Contar do prazo a partir do dia que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Exatamente o que prevê o Código de Processo Penal, né? Em relação aí ao prazo de conclusão do inquérito, tá? Então, letra C aí é o nosso gabarito. Vamos ver a letra D, qual é o seu erro. O ofendido ou seu representante legal indiciado poderão requerer qualquer diligência. Essas diligências, elas poderão ou não serem realizadas. Isso vai ficar a critério da autoridade policial, porque uma das características do inquérito é justamente o fato dele ser dotado de discricionariedade. Então, essa decisão ficará a cargo aí da autoridade policial. Essas diligências solicitadas, elas poderão ou não ser feitas, tá? Não é obrigatório. Então, letra C, nosso gabarito. Próxima questão aí, número 3. Assim que a autoridade policial tomar conhecimento da prática de uma infração penal, ela, de ofício, deverá tomar algumas medidas convistas à instrução do inquérito policial. Considerando expressamente disposto no Código de Processo Penal, assinale a medida que não pertence a tal rol. A, apreender os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato. Bem, averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Se colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias, de proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Então, olha só, lá no artigo 6º, nós temos um rol, esse rol, tá? Ele é meramente exemplificativo, tá? Não necessariamente tudo que está disposto deverá ser realizado, até porque, né? Isso vai depender muito do caso concreto. E também outras coisas que não estão presentes ali, outras diligências poderão ser feitas, tá? Então, olha só, em relação, aqui tá pedindo a alternativa incorreta, né? Em relação a instrumentos e objetos, tá? A autoridade policial, ela somente irá apreender após a liberação, após a liberação pelos peritos, tá? A primeira coisa que ele deve fazer é isolar o local para que as coisas, o estado das coisas não sejam, o quê? Alterados, tá? E então, a letra A é o nosso gabarito. E aqui nós vemos, né, o que dispõe o artigo 6º aí, ó. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. E aí, após isso, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, tá? Então, por isso que a letra A, ela está incorreta, tá? As demais alternativas estão perfeitamente corretas. Questão de número 4. A respeito do inquérito policial e da ação penal, está em dissonância com o Código de Processo Penal 4. A. A representação será irretratável depois de recebida a denúncia. B. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixo ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Sendo os crimes em que não couber a ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. Dê os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Olha só, gente, o que acontece? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, nós sabemos que sem que haja manifestação da vítima, ou se a vítima faleceu ou está ausente, do cônjuge ascendente, descendente ou irmão, a perseguição penal não será iniciada. E nós temos um prazo decadencial para que essa manifestação de vontade seja exercida, que é o prazo para que a representação ocorra. Então, o prazo é de seis meses a contar do dia que a vítima venha saber quem é o autor do fato. Então, cuidado, porque tem muita questão falando que o prazo da representação é de seis meses a contar do fato, e não é. Porque o fato pode ocorrer sem que necessariamente as autoridades ou a vítima já tenham conhecimento de quem é o seu autor. Às vezes vão ser necessárias diligências para que chegue até o autor daquele crime, beleza? Então, a vítima tem um prazo para oferecer a representação e ela pode, por exemplo, no caso de ameaça, a vítima foi ameaçada, ela vai lá e representa, ela quer ver ali a perseguição penal iniciada, porém, ela se arrepende, ela quer voltar atrás, ela quer desistir, resolve largar aquilo por um lado. Ela tem um prazo, tá? Para se retratar da representação. E esse prazo, pessoal, ele vai até o oferecimento da denúncia, tá? A questão aqui, ela está dizendo que até o recebimento está incorreto. O Código de Processo Penal, ele fala que a retratação, ela é possível até o oferecimento da denúncia, que é um ato feito por quem, né? Pelo membro do Ministério Público. O recebimento já é o quê? Já é feito pelo juiz, tá? Então, cuidado com isso. Só que nós temos aí, nós vamos, né, colocar um parênteses aí, porque a Lei Maria da Penha, no caso, né, de crimes que estão sujeitos aí à Lei Maria da Penha, por terem sido cometidos, né, com violência doméstica e familiar, tá? No caso de retratação, se fosse uma ameaça no âmbito ali da Lei Maria da Penha, essa retratação, ela é possível, só que vai ser até o recebimento da denúncia numa audiência designada para essa finalidade, tá? Então, só um cuidado com isso. Aqui está perguntando de acordo com o Código de Processo Penal. Então, a letra A, ela está incorreta, porque o Código de Processo Penal fala que é até o oferecimento da denúncia. Se estivesse perguntando, conforme a Lei Maria da Penha, né, seria ir até o recebimento da denúncia em uma audiência específica para essa finalidade. Por claro, pessoal? Então, ok. A letra B está correta, né, certinha. A letra C e a letra D também estão corretas, tá? O que está em dissonância aí com o Código de Processo Penal é realmente a letra A. Continuando aqui, né, questão de número 5. Uma das alterações, perdão, mais significativas que o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, de autoria do, então, ministro Sérgio Moro, trouxe ao direito penal, seja ele substantivo ou adjetivo, foi a inserção da cadeia de custódia, cujo escopo é de assegurar a preservação do local do crime e da prova em si. Sobre a cadeia de custódia e a cronologia de algumas de suas etapas, é correto afirmar. Olha só, gente, esse tema, né, é relativamente recente, né, essa lei entrou em vigor em janeiro de 2020, tá? Então, assim, é um tema que ainda é muito novo. E a Fumarque, né, ela já cobrou, nós temos 10 etapas da cadeia de custódia, aqui ela cobrou, né, algumas etapas, mas já teve questão, não da Fumarque, mas de outras bancas, misturando conceitos, né, porque nós temos as etapas e temos o seu conceito. Então, assim, é necessário o estudo da cadeia de custódia, tá? Olha só, então vamos lá. Sobre a cadeia de custódia e a cronologia de algumas de suas etapas, é correto afirmar. A. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta e acondicionamento. B. Reconhecimento, coleta, fixação, processamento e recebimento. C. Coleta, processamento, armazenamento, fixação e transporte. Transporte, desolamento, reconhecimento, coleta, fixação e acondicionamento. Bom, a cadeia de custódia, né, ela foi criada como forma de preservar, de documentar a história cronológica ali do vestígio, tá? E da confiabilidade, né, na prova que foi produzida aí através da análise desse vestígio. Então, olha só, as etapas, né, a primeira etapa que a gente tem é o reconhecimento, reconhecer um vestígio ali no local do crime como de potencial interesse para a investigação, tá? E depois que aquele vestígio foi reconhecido, suponhamos que tenhamos ali uma cápsula de projeto de arma de fogo no local, né, depois que aquele foi feito reconhecimento, né, é preciso que haja o que? Um isolamento, que não altere, que ninguém vai lá e recolha antes da perícia, né, analisar o local de crime, tá? Então, isolar a área. Depois, a fixação, que é descrever a forma, né, como aquele vestígio estava ali naquele local, tá? E aí sim, né, depois de liberado pelos peritos, é feita a coleta, tá? E acondicionado o vestígio em uma embalagem apropriada segundo as suas características. Então, nós temos aí como resposta a letra A, tá? Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta e acondicionamento, tá? E aqui, ó, nós temos, né, as fases aí da cadeia de custódia, as etapas da cadeia de custódia. Então, nós temos, né, o reconhecimento, isolamento, a fixação, a coleta, o acondicionamento, o transporte, recebimento, processamento, armazenamento e o, por fim, o descarte, tá? Então, é importante aí que você saiba, né, dessas fases, porque elas já foram e têm sido, né, bastante cobradas. Questão de número 6. Considerando que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa em que não se pode falar em partes estricto senso, já que não existe uma estrutura processual dialética sob a garantia do contraditório e da ampla defesa com fulcro no enunciado retro, é correto afirmar a, é facultada ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos do inquérito policial sob pena de nulidade que maculará a posterior ação penal. B, no inquérito policial, temos necessariamente duas partes estricto senso, em razão de sua estrutura processual dialética sob a garantia do contraditório e da ampla defesa. Sendo os crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. D, por sua própria natureza, o procedimento do inquérito policial deve ser inflexível em obediência a uma ordem pré-determinada e rígida que norteia tal procedimento. Então, vamos lá. Pedindo para nós, né, a alternativa correta aí, ó. É facultado ao advogado a participação a todos os atos do inquérito? Não, gente. O advogado, né, nós temos até uma súmula vinculante aí, súmula 14, que fala que é direito o defensor, né, ter acesso ao inquérito desde que sejam a diligências já documentadas, tá? Agora, diligências que estão em andamento, não, tá? Porque senão frustraria ali, né, a finalidade. Suponhamos que temos ali uma interceptação telefônica em curso, se o defensor tiver acesso a essa informação, a diligência restará o quê? Frustrada, ineficiente, porque certamente ele irá avisar, né, ao seu cliente. Então, é direito dele, não é facultado, ele tem direito, porém, ele só tem direito àquilo que já foi documentado, a diligências que já foram realizadas e não a que estão em curso, tá? A letra B. No inquérito policial, nós não temos partes, tá? Não tem parte, não tem acusado, não tem isso. Por quê? Isso, gente, é na fase processual, tá? Aí nós temos, né, nós temos réu, nós temos acusação, nós temos defesa. Aqui não, aqui nós estamos fazendo o quê? Levantando elementos de informação quanto à autoria e à materialidade do delito. Então, não existe parte no inquérito, tá? Então, a letra B está errada. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, correto? A autoridade policial tomou conhecimento, ela pode instaurar de ofício, né, porque é de ação pública, desde que seja pública incondicionada, tá? Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, correto? Então, olha só, embora que a questão, ela não fala, né, ela não especifica que é no caso de ação penal pública incondicionada, como as outras alternativas estão muito erradas, tá? Então, essa aqui é a correta, tá? A banca, ela omitiu ali uma informação, né, que ao meu ver seria importante, mas a gente tem que saber jogar, né, as regras do jogo. Então, como as outras alternativas estão claramente incorretas, né, a gente fica com a mais certa, tá? A letra D, por sua própria natureza, o procedimento do inquérito policial deve ser inflexível. Não, gente, o inquérito, ele é discricionário, né, tem uma flexibilidade. Então, aqui, errado também. Letra C é o nosso gabarito, tá? Continuando aí, mais questão da FUMARC, gente. Só todas as questões que vimos, tá? Somente FUMARC aí. Gente, flagrante impróprio, né? O que é flagrante impróprio? Quando alguém é o quê? Perseguido, né, logo após ali a prática do crime, seja pela vítima, seja por autoridades, tá? Em situação que faça presumir ser ele o autor. Então, o impróprio, ele é previsto dentro do Código de Processo Penal. Essa classificação, obviamente, ela é doutrinária, tá? Mas ele é, sim, admitido. O flagrante esperado, né, também chamado de ferido, quando as autoridades, elas aguardam ali o momento da ocorrência do crime para flagrantear, né, ali os autores, tá? Então, sim, ela também é permitida. Flagrante presumido ou ficto dentro do Código de Processo Penal, está previsto lá no inciso, né, 302 no inciso terceiro, quando alguém é o quê? É encontrado logo depois com instrumentos, objetos, documentos, né, que façam presumir que aquela pessoa ali é o autor, tá? Então, letra C também. Agora, o que não é permitido é o flagrante preparado. É o flagrante preparado, porque o flagrante preparado, ele é considerado para o Supremo Tribunal Federal crime impossível. Então, o que seria aí, né, para a gente exemplificar aqui uma forma de flagrante preparado? Eu, enquanto policial, né, abordar ali alguém que vende drogas numa boca de fumo e me passar por cliente. E, ao mesmo tempo, né, eu tomo todas as medidas necessárias para quando aquela droga for, né, me ser entregue, eu fazer a prisão, realizar a prisão em flagrante daquele indivíduo. Então, eu preparo todo o cenário para que a prisão seja realizada. Essa forma de flagrante, né, para o STF é crime impossível. Quando a polícia, ela prepara o flagrante e toma todas as providências para que o crime não se consume, estamos diante de um flagrante preparado que, consequentemente, configura um crime impossível para o STF, tá? Então, não é admitido aí flagrante preparado, ok? Letra D. Questão de número 8 Em relação às espécies de flagrante de delito, a opção não admitida pela legislação processual penal, pela doutrina e pela jurisprudência predominantes dos tribunais pátrios Ah, repetiu aqui, né, preparado. Questão de número 9 Quanto à lei processual penal no tempo, o princípio adotado pelo Código de Processo Penal é Gente, cuidado para não confundir, tá? Aqui, Código de Processo Penal com Código Penal, tá? A lei processual penal nova, ela tem aplicação imediata, independentemente se ela é benéfica ou se ela é prejudicial, certo? Ela vai respeitar os atos que já foram concluídos, já foram realizados sobre a égide da lei anterior, mas ela tem aplicação imediata, não importa se ela vai favorecer ou se ela vai prejudicar. Diferente do que ocorre, né, com a lei penal, porque a lei penal, ela, a regra é o que? A retroatividade benéfica. Se ela prejudica, ela não retroage, tá? Então, cuidado com isso. Então, a lei processual penal, ela tem aplicação imediata, tempos regiátum, tá? Então, letra C aí, aplicação imediata. Questão de número 10. Sobre a ação penal pública condicionada, é correto afirmar que A, no silêncio da lei, a ação penal dependerá de representação do ofendido para ser proposta. B, o prazo para oferecimento da representação do ofendido é de seis meses contados a partir da data do fato. Se segundo a disciplina do Código de Processo Penal, é possível a retratação da representação até o recebimento da denúncia. D, o Código de Processo Penal não estabelece prazo decadencial para que o ministro da Justiça apresente requisição quando exigida for ela por lei. Tá, então vamos lá. No silêncio da lei, a regra, gente, é que a ação penal seja pública e incondicionada, tá? Quando a lei, ela exigir representação ou exigir queixa crime, ela vai falar somente se procede mediante representação, somente se procede mediante queixa, tá? Então, ela vai dizer, tá? Então, se não fala, se é silente em relação a isso, significa que estamos diante de um crime sujeito à ação penal pública incondicionada, beleza? O prazo, tá, para oferecimento da representação, como eu disse a vocês, é de seis meses, mas não é contado, aí, Fumar, que já cobrou isso, né? Não é contado a partir da data do fato, mas sim, do dia em que vier a saber quem é o autor, do dia que a vítima, né? Ou ali, no caso, seu representante, souber quem é o autor do fato, beleza? Então, errado também. C, segundo a disciplina do Código de Processo Penal, é possível a retratação, não é até o recebimento, né? O Código de Processo Penal fala que é até o oferecimento. D, o Código de Processo Penal não estabelece prazo para que o Ministro da Justiça apresente requisição quando exigida for ela por lei. Sim, tá? Em relação à requisição do Ministro da Justiça, nós não temos um prazo definido, como temos para a representação. Portanto, letra D está correta. Continuando aqui, caminhando para a nossa reta final, com relação ao direito processual penal, dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa correta. A, a lei processual penal nova será aplicada a partir de sua vigência, trazendo como consequência a relativização dos atos praticados sob a regência da lei anterior. Bem, a lei processual penal não autoriza a interpretação extensiva, a aplicação analógica e assim o suplemento dos princípios gerais de direito. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas comarcas e terá, por fim, a apuração das infrações penais e da sua autoria. D, nos crimes de ação pública, o inquérito policial sempre será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-la. Gente, a lei processual penal nova, ela será aplicada o quê? A aplicação dela é imediata, né? Imediata, porém, ela vai respeitar o quê? Os atos que foram praticados durante a vigência da lei anterior. Então, ela não relativiza, tá? Está incorreto. B, a lei processual penal não autoriza a interpretação extensiva. Autoriza, sim, a interpretação extensiva, a aplicação analógica e os suplementos gerais aí, o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, incorreta. A polícia judiciária, ela vai ser exercida no território das suas respectivas circunscrições. Não tem comarca, tá? Então, errado. E letra D, né? Nos crimes de ação penal público, o inquérito vai ser iniciado de ofício ou mediante requerção da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Se você prestou atenção, você viu que essa letra D, ela já se repetiu como alternativa de uma outra questão cobrada pela FUMARC. Tá? Então, vejam aqui. Olha só, vou voltar aqui para a gente achar. Olha só, a letra C dessa questão 6. A FUMARC repetiu a mesma alternativa aqui, aqui na questão número 11. Questões diferentes, tá? Então, tá vendo como é que, como é que é importante a gente fazer esse estudo aí da banca? Como é que isso é importante? Então, a letra D aí é o nosso gabarito. Questão de número 12. Sobre o inquérito policial, é incorreto afirmar A, tem valor probante relativo. B, todas as provas produzidas devem ser repetidas sob contraditório. Serviços do inquérito não nulificam subsequente a ação penal. D, o investigado pode requerer diligências. Então, olha só, o valor do inquérito, de fato, ele é relativo. Por quê? Porque o juiz, né, ele não pode condenar fundamentando com base exclusivamente nos elementos do inquérito policial. A não ser que estejamos falando de provas, né, cautelares, não repetíveis e antecipadas. Tá? Então, o valor, por isso que a doutrina, ela diz que o valor do inquérito policial, o valor probatório, né, ele é relativo. Todas as provas devem ser repetidas sob contraditório errado, tá? Porque essas que eu mencionei, que são chamadas de elementos migratórios do inquérito, são as provas cautelares, né, um exame de corpo de delito, uma prova não repetível, né, uma antecipação telefônica, um exame de corpo de delito, ou aquela prova antecipada que foi feita em um momento, né, diferente do que é normalmente previsto, oitiva de uma testemunha que seria feito lá na fase de instrução, mas a testemunha, ela corre risco iminente ali de morte, ela está doente, tá? Então, essas provas, elas não são repetidas, beleza? Agora, os outros elementos informativos, nós falamos, né, a doutrina fala que ocorre o contraditório de ferido, porque dentro do inquérito, nós temos a ausência de contraditório em ampla defesa, mas esses elementos, eles serão contraditados em momento oportuno, né, durante a instrução, tá? Seus vícios do inquérito não nulificam subsequente a ação penal, não, e o investigado pode requerer diligências, sim, que podem ser feitas ou não, então, letra B, né, é a questão incorreta. Beleza, pessoal? E assim, nós encerramos aí a nossa dica com questões exclusivamente da FUMAR, que eu espero que você tenha conseguido ter a percepção, né, do comportamento da banca nas provas da PCMG, tá? E que tenha sido de grande valia essa aula. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que a gente continue trazendo mais e mais conteúdo para vocês. Eu aguardo vocês na nossa próxima dica. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí